Vai para a batida Tem a chance do empate também de falta Equipe azul Vai o camisa de 18 para a falta Ele partiu, ele bateu para o gol 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 É da equipe azul Empata também de falta Mais uma linda cobrança de falta Para empatar o jogo aqui no campo do Cruzeiro Agora 1x1 Vamos lá